Quem é que ela fala latim aqui? Meu Deus! Calma, até aí não tem problema nenhum. Vamos colocar uma referência nesse texto daquele que a gente já criou. Vamos procurar aqui. Qual é a clave? Essa é a clave que eu tenho que colocar no texto.texto Vou falar assim. Aqui, eu quero que apareça minha citação. Onde que eu quero que apareça citado o documento? Onde é que eu quero? Em primeira palavra. Em que palavra? Em qual? Essa aqui? Aparecer. Então vou colocar aqui. Sides. E aí coloquei a palavra. Que eu vou usar para... Para... Aí venho aqui. Como é que isso se fazia? Primeiro... PDF lápis. Vem aqui e olhe para o lado. Que que apareceu? Apareceu... Um quadrinho com um signo de interrogação. Com um vídeo lá. Com um vídeo lá. Oi? Com um vídeo. Agora temos que fazer o que? Comprirar o vídeo. Com um vídeo. Com um vídeo. Com um vídeo. Agora, que que eu vou compilar? Apresentação? Sim. Ou vou compilar o mesmo arquivo que eu... O nome do mesmo arquivo que eu... Com que eu estou trabalhando? O nome do mesmo arquivo sem extensão. Desse. E que que ele falou? Não. Esse não é o problema. Qual é o problema? O problema é que a gente aqui. Nesse arquivo. A gente ainda não especificou para ele. Como ia ser a biografia. E onde é que aparecia a biografia. A gente tem que falar para látex. Onde que ele tem que procurar a biografia. Não temos? Como que a gente faz isso? Oi? Com outro látex. Com outro? Com outro látex. Com outro látex não. Vamos a incluir no nosso documento. A nossa bibliografia. Para látex. Como que a gente faz? Com outro látex. Eu mostrei. Aqueles dois comandinhos bonitinhos. Esse aqui. Esse vai dizer. Qual é o estilo de biografia. E esse eu vou falar para ele. Qual é o arquivo para essa biografia. Estamos vendo aqui. E vou falar aqui. Final. É. E vamos colocar no ensino. E agora vamos falar para ele. Onde que aparece a biografia. Qual é o nome do arquivo para o noivo. O arquivo seria. A. Bibliografia style. Esse aqui vive certinho. E bibliografia não tem um D na frente. É. É. Bibliografia style. Tá? Tá bom? Agora vamos compilar. Compilei. aqui. Ainda fala que não encontrou. Agora vamos. E compilamos. De novo. O biblioteco. E por que que dá isso? De novo a ventilação. Veja o sei? Veja o sei. Tá bom? Tá? Eu tava esperando o comando. Tem certeza. Que eu estava orando o comando. Vida? Entenderam? Seja. BDVLADEX. Ubidex. E já é que ele falou. Primeiro, esse aqui, olha, tem referências indefinidas, porque ele já sabe que tem que colocar uma referência, só que ele não sabe ainda qual. Aí eu compilo o VipTex, e ele cria, não fala, mas ele já criou aqui o arquivo onde vão aparecer as referências que eu citei no meu documento. Tá? E agora como eu consigo, se você assiste bem aqui no látex, ainda não aparece nada aqui, tá pra ver? Agora como eu falo pra ele, já eu compilei o VipTex, você tem que atualizar tudo, aí ele atualizou. E de essa vez, já foi suficiente, para encontrar o número 1. E de essa vez, já apareceu a referência bibliográfica que eu coloquei no meu documento. Viera o procedimento, muito importante, vou criar meus arquivos .txt e .vip. Vou criar meu documento, vou usar as citações sem problema nenhum. Depois eu vou criar meu arquivo .txt, meu arquivo .vip e meu arquivo .txt, pelo menos, uma ou duas vezes. Eles são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Adeus. Este procedimento para criar o documento OTX final ? Este procedimento para criar o documento final? como eu vou colocar agora uma sessão no inicio lembram do comando que a gente mencionou aqui tá? agora como coloco o sumario ok, esse sumario apareceu como em inglês como eu coloco ele em espanhol não, em português uso um pacote, qual pacote? papel babel e eu tenho que falar aqui, pra babel, qual é a língua que eu vou usar tem? tem? tem sim é o Brasil? é o Brasil é o Brasil é o Brasil acho que tem que digitar o último número e o país Brasil ah, não está entornado nesse computador não está entornado valeu o problema aqui, que o... Os pacotes de idioma de Babel não estavam instalados. Por que eu sei que os pacotes de idioma não estavam instalados? Porque esse arquivo eu criei ele com esse texto aqui. Então na minha computadora aparece, aqui não apareceu. Tá bom? Mas a ideia é essa. Agora sim, eu vou colocar aqui, esse é meu e-mail. Se algum de vocês tivesse alguma dúvida, está pensando em resolver rápido, sempre podem me enviar um e-mail. Eu não garanto responder na hora, porque eu sou bem ao lado, mas eu respondo. Se dá consulte, eu respondo agora. Se não, vou dobrar. O Alonso já sabe disso. Obrigado por terem escolhido o curso de bíblia. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Dúvidas? Pode entrar aqui em meio. Queixas? E aí, eu sou com o Alonso. Se vão para o lado de mim para que eu não sei. Eu quero me perguntar que o inimigo estava odiando. Está bom cá? Não me odeio ou não? Está indo ou não? Até o meu e-mail. Beleza? Boa tarde. Tchau. Tchau.